Meus amores do céu, acabei de descobrir o segredo do sabão em pó do mercado, agora só faça assim, vem comigo Olha aqui meus amores, nesse copinho eu tenho 50 ml de água fria e coloquei uma pedrinha de anil do mercado e podendo ser o anil líquido também, tá bom? Três colheres de sopa de soda cáustica, só 96% a 99% e vou deixar as outras porcentagens aqui pra vocês, tá bom? Então, 250 ml de óleo novo, podendo ser óleo de milho, canola ou girassol, mas estou usando aqui o óleo de soja e fica a gosto aí de vocês Falar, Vânia, eu tenho esse óleo e vou usar 250 ml, gente, de álcool 70% acima, não usem o álcool de menor porcentagem, senão não vai dar o ponto, viu? Caso baixa a temperatura, pode fazer um banho-maria e reaquecer a receita, né? Dependendo da marca da soda de vocês aí, pode sim não dar o ponto E a gente já está passando uma dica aqui de como reaquecer a receita e levar o ponto de traço, esse ponto de doce de leite Peguei a conchinha de madeira agora, gente, já mexi bastante Até ficar esse ponto e não querer mais nada Olha como que fica Tem que ficar nesse formato aí Pra dar certo lá na frente, viu? Porque senão, como a Vânia fala, não ficar assim depois Não consegue passar na peneirinha como eu estou passando aqui Pode ser peneirinha de areia, né? Tem muita gente que tem peneira de obra aí Ele vai sair nos pedaços maiores, né? Mas depois pode bater no copinho do liquidificador, né? Ou passar ele no ralo também No ralo dá certo, aquele ralo de ralar milho Olha que levei ao sol, meus amores Ele fica mais, seca mais rápido, né? Desse jeito aqui é mais rápido Mas podem colocar numa bacia também Que eu estou de olho nele, né? Se passar um vento, pode jogar o meu sabão no chão aqui, gente Mas não está ventando, né? Assim é mais rápido pra mim E prático, que eu já tenho esse plástico Né? Se deixar ele certo Pronto aqui, só pra estar secando o sabão Já secou, olha como que fica Tipo a farinha bem fininho Bem fina A peneira é bom por isso Mas se bater no copo do liquidificador Vai ficar fininho também Desse jeito aí, ó E se passarem no ralo também De ralar milho Vai ficar fino também, né? Porque aqueles ralos lá é muito bom Inclusive a Vânia tem um guardado ali Então é fácil e prático de fazer, né? Olha aqui Agora a gente vai tirar uma pequena quantidade Pra dissolver Pra vocês verem Duas colheres, gente De sopa e meia De sabão em pó Mas eu vou estar deixando na descrição Pra vocês as quantidades Pra dissolver tudo, né? Falar Ah, Vânia, eu já fiz Eu quero dissolver tudo aqui Pra estar lavando roupa Limpando a casa, né? Pra tudo aí Olha isso Gente, no comecinho lá A Vânia falou Que era o anil em pedra Certificando que, gente Não é um anil líquido, viu? Pessoa que se embananou Mas a gente conserta, né? Mas a pedrinha pode também? Sim 50 ml de água Uma pedrinha quebra ela Ela dissolve rapidinho na água, viu? Mas esse foi o líquido, meus amores Mas a gente acha, né? Quando acha, acha os dois Olha isso Na água quente, gente Que eu coloquei 500 ml, viu? 500 ml de água fervendo Agora 50 ml de água sanitária Com clorativo Pra retirar o cheiro, né? Pois usei o óleo de soja Pode querer ficar com cheirinho Vou tá deixando a quantidade também De água sanitária Pra pôr na receita inteira Caso vocês forem Dissolver tudo aqui É mexer bem Olha aí O mel que fica Ele dissolvido, gente Ele fica igualzinho O sabão líquido do mercado Então a gente tá aqui, né? Com duas receitas Tanto em pó igual do mercado E líquido também 500 ml de água fria Vamos colocando aqui Pra dar o choque térmico Na receita Olha que perfeição Então vocês viram aqui Com duas colheres de sopa e meia A gente vai fazer Um litro de sabão líquido Não é um rendimento, gente É sonho Olha como que ficou Então corre pra descrição, hein, gente? Curte aí Dá bastante like Compartilha a receita Pra que mais pessoas Assistam o vídeo aí Se inscreve no canal Toca o sino em todas, viu? No mais, meus amores Fiquem com Deus